Manda-me chamar, senhor. Vou ao templo fazer minhas ofertas. Gostaria que me acompanhasse. Claro. Mas não ofertou recentemente? Não se deve ser mesquinho com Deus, Susa. Claro. E o que será dessa vez? Um carneiro? Um boi? Realmente está sendo generoso, senhor? Esperando que o senhor reconheça o meu empenho. E também seja generoso comigo. Sim. Vamos. Quando o mestre falou O Daya César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu senti um alívio tão grande. Ficou claro que era uma armadilha pra pegar Jesus. E mais uma vez não conseguiram. Ele conhece as intenções de cada um. Olha quem está de volta. O irmão do líder dos rebeldes que, aliás, não é mais líder. O que houve com o barbaço? Está preso. Sequestrou a irmã do centurião e quase queimou viva. O quê? A Sandra? Ela está bem? Sim. Estamos apenas aguardando chegar a madeira para as cruzes. Que serão muitas. Mas, sem dúvida, a crucificação de Barbás é a mais aguardada. Barbás não pode fazer uma coisa dessas. Eu sinto muito, meu amigo. Você não tem culpa, Zelote. Eu não te abro a mesa. Eu tinha fé que ele pudesse mudar. Eu preciso vê-lo. Eu te acompanho. Eu irei falar com o Cassandra. Pode, por favor, mandar um beijo para a Helena? Claro. Obrigado. Podem ir tranquilos. Eu e o Aná faremos as compras. Sim, vamos passar na hospedaria também. Eu fiquei de encontro na Tanael lá. Xalão. Xalão. Vale- pops. Eu e o Aná? É o Aná? Não, não é? Não, não é? Vai. O Há? Muito bem.